Como acabar com furúnculo em casa? Os imédios caseiros para furúnculo devem ter propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas para ajudar na recuperação da lesão, mas também para aliviar os sintomas como dor, inchaço e vermelhidão. Assim, algumas opções boas são a abóbora, a janaúba ou a alteia, por exemplo. Além disso, para ajudar o organismo a reagir melhor à infecção do furúnculo, é aconselhado ter uma alimentação natural, composta de alimentos crus e frutas frescas e suspender o consumo de alimentos gordurosos como frituras, queijos ou carnes. Primeiro, gase com abóbora. A abóbora tem excelentes propriedades emolientes e anti-inflamatórias que ajudam a tratar o local e aliviar os sintomas, especialmente a dor e a vermelhidão causadas pelo furúnculo. Ingrediente 50 gramas de abóbora Modo de preparo Retirar a casca da abóbora e cozinhar a polpa. Em seguida, ainda morna, colocar esta polpa sobre uma gase e aplicar no furúnculo durante 20 minutos, duas vezes ao dia. Este cataplasma de abóbora ajuda a expulsar o núcleo do furúnculo, acelerando a recuperação. Segundo, leite de janaúba. A seiva da janaúba tem ação cicatrizante e analgésica, que além de ajudarem a pele a recuperar mais rápido, também aliviam a dor e o desconforto do furúnculo. Para isso, deve-se colocar cerca de 9 gotas do leite de janaúba em uma gase limpa e depois aplicar sobre o local afetado 2 a 3 vezes por dia. Terceiro, tintura de alteia Outra excelente opção para tratar o furúnculo é a tintura de alteia, porque esta planta medicinal possui propriedades antimicrobianas e cicatrizantes que ajudam na cicatrização. Ingredientes 1 colher de chá de raízes de alteia, álcool etílico Modo de preparo Colocar em um recipiente de vidro as raízes de alteia e cobri-las com álcool etílico Tapar bem, guardar em um local seco e fresco e deixar repousar até o outro dia Depois, aplicar 2 a 3 gotas da tintura de alteia em cima do furúnculo, tentando retirar a secreção aos poucos Repetir este procedimento várias vezes ao dia até que o furúnculo desapareça Este remédio caseiro para furúnculo pode ser guardado e utilizado por até 2 meses Quarto, compressas de inhame As compressas com cataplasma de inhame são excelentes para tratar este problema Pois o inhame possui propriedades anti-inflamatórias que reduzem a inflamação causada pelo furúnculo Diminuindo a dor e melhorando o bem-estar Ingredientes 1 porção de inhame Modo de preparo Ralar a quantidade necessária de inhame para cobrir o furúnculo Depois, colocar em compressas esterilizadas e cobrir o furúnculo Deixar agir por 1 hora e depois lavar com água morna Repetir o processo 4 vezes por dia Uma boa dica é também incluir na alimentação o inhame cozido e temperado com azeite de oliva e sal Quinto, cataplasma de cebola O cataplasma de cebola é ótimo, pois a cebola é rica em quercetina e enxofre Que elimina bactérias e diminui a inflamação do furúnculo Ingredientes 1 cebola Modo de preparo Colocar a cebola crua ralada em uma compressa ou gás esterilizada e depois cobrir o furúnculo Deixar agir por 2 horas e trocar o cataplasma 2 vezes por dia até que o furúnculo desapareça Sexto, chá de limão O chá de limão é uma boa solução caseira para furúnculo Pois além de ser rico em vitamina C que tem ação antioxidante Ele possui propriedades antissépticas que ajudam a extrair e a dissolver os furúnculos Ingredientes 10 gramas de folhas de limoeiro 1 limão 1 litro de água Modo de preparo Colocar as folhas, a água e o suco do limão para ferver em uma panela durante 5 minutos Depois deixar repousar por 10 minutos, coar e tomar 4 xícaras de chá por dia Sétimo, óleo de melaleuca O óleo de melaleuca é ótimo para tratar o furúnculo Pois possui propriedades antissépticas, antibacterianas e cicatrizantes Ajudando a combater o micro-organismo responsável pela infecção e aliviar os sintomas O óleo deve ser aplicado com o auxílio de um cotonete no furúnculo uma vez ao dia Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde